E aí galera que está seguindo o canal do André Quintão, a gente vai começar a colocar vídeos novos a partir de agora e hoje eu vou colocar um pouquinho do que rolou no nosso encontro de mulheres periféricas, que é o encontro que acontece todo mês aqui na periferia do Rio de Janeiro. Acompanha aí, dá um like, aperta o sininho e começa a seguir, tá? Tchau, tchau! 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 várias músicas. Pedi até o auxílio da minha professora. E a ajuda da Andréia também, porque assim, quando se trata para falar de mulher, poxa, pera lá, eu quero, vou pensar o quê? Eu quero ouvir alguma coisa que eu me sinto homenageada. Então, eu pesquisei muito. E aí, curtiu? Então, se você curtiu um pouquinho do trabalho, se você quer participar com a gente ou quer colaborar também de alguma maneira, venha ao nosso encontro, venha estar conosco aqui na periferia do Rio de Janeiro da Baixada Fluminense. Siga as nossas redes, acompanhe aquilo que a gente está fazendo, acompanhe todas as nossas atividades e venha estar junto conosco, tá? Um super beijo. A gente já apertou aí pra seguir, pra curtir, pra compartilhar, pra tudo. Aperta, por favor. Tá bom. Tchau, tchau.